No final do dia, toda a sua estratégia de comunicação tem que estar centrada em levar o máximo de valor possível para o seu consumidor. Não nessa de hacks, vou fazer isso aqui porque é um hack, etc. Não, tem que ser o seu consumidor no centro. Então, você tem que entender aonde as pessoas que te acompanham preferem consumir esse conteúdo e você tem que tirar a fricção da frente. E se você for colocar um link do seu podcast no meio de um artigo seu, maravilha, mas contanto que você faça isso com o seu consumidor no centro. Marketing e comunicação precisa, precisa ter o consumidor no centro e um pouco menos desses hacks, um pouco menos desse, ah, eu vou fazer isso aqui porque aumenta o meu view time na page. Cara, não. View time na page é um reflexo de quão bom o seu conteúdo é. O foco é sempre o conteúdo. As pessoas me perguntam, ah, vídeo longo, vídeo curto, vídeo bom. Não é nem longo nem curto, é o suficiente para passar aquela informação e agregar valor ao consumidor, porque a sua estratégia de construção de marca vai vir daí. Então, cara, um pouco menos de hack e pensar como é que eu ranqueio aqui melhor no SEO e um pouco mais de consumidor no centro, porque de uma maneira natural a sua página vai ranquear melhor. Obrigado. 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 Obrigado.